Oi, tudo bem? Eu sou o Fernando Zimmermann, seu voice coach aqui do Full Voice Studios e hoje eu tô aqui pra dar uma aula pra você sobre respiração e canto. Fica comigo até o final do vídeo que você vai entender como trabalhar com a sua respiração de maneira bem prática e objetiva e não ficar enchendo a sua cabeça aí de caraminholas e você realmente soltar a voz. Vamos lá? Se você já tá acostumado ou acostumada a pesquisar sobre o tema técnica vocal aí no YouTube, no Google, com toda certeza você já deve ter se deparado com uma série de blogs e vídeos e sites, enfim, afirmando que quem respira bem, canta bem. No entanto, essa afirmativa não é totalmente correta. Inclusive tem um pedagogo vocal norte-americano chamado Scott McCoy e o Scott McCoy fala o seguinte que dizer que quem respira bem canta bem é a mesma coisa que dizer que quem abastece bem um carro sabe dirigir bem esse carro. E a gente sabe que isso não necessariamente é verdade. Dicas de passagem, uma pessoa que abastece o carro, que trabalha ali como frentista, não necessariamente precisa ter carteira de habilitação, não é mesmo? E se fosse verdade que quem respira bem canta bem, todos os grandes atletas, maratonistas, nadadores, enfim, atletas de alta performance cardiorrespiratória, eles teriam uma carreira artística garantida, segurada, logo depois que a sua carreira no esporte terminasse. E pelo que a gente vê, a gente sabe que não é bem isso que acontece. Muitos deles, inclusive, se tornam treinadores nas suas áreas de esporte. E, bem, mas então, mas Fernando, estás dizendo então que respiração para o canto não é importante? É claro que respiração é importante, afinal de contas, o ar é o combustível do som. Mas é muito importante nós sabermos que o combustível vai ser processado por um motor. Fazendo aqui a analogia, mais uma vez, do carro, a exemplo da citação do Scott McCoy. E que motor é esse? Justamente a sua laringe. Ou seja, prover combustível para o nosso sistema fonador é apenas uma das etapas e uma das funções do nosso aparelho fonador. E para falar sobre respiração no canto de maneira bem objetiva, da maneira como nós abordamos aqui a respiração no canto, no Full Voice Studios, eu vou dividir aqui para você dois momentos. O momento da inspiração e o momento da expiração. Para que você entenda como que você deve trabalhar e como que você deve prestar atenção na sua respiração e também o quanto você deve prestar atenção na sua respiração durante esses dois momentos. Muito bem, o primeiro momento é o momento da inspiração. E já começo dizendo que muito se difunde por aí que nós, cantores, devemos nos preocupar em respirar, inspirar, principalmente, pelo nariz. Afinal de contas, pelo nariz, o ar já vem umidificado, já vem filtrado e ele já vem mais aquecido. Isso é verdade? Claro, isso é verdade. No entanto, a gente sabe que, enquanto a gente está cantando, a gente precisa de uma dinâmica diferente de inspiração. Nós precisamos de mais ar em menos tempo. Como que nós vamos conseguir? Pela boca. Desse jeito. Inclusive, eu indico para todos os nossos alunos que façam esse tipo de respiração surpresa. Desse jeito. A gente consegue bastante ar em pouco tempo. Mas, Fernando, mas aí o ar não vem filtrado e tudo mais. Você, no seu dia a dia, muito possivelmente respira pela boca algumas vezes. E isso não se tornou problema até hoje, não é mesmo? E para conseguir suprir as necessidades dinâmicas de uma música, a gente precisa, às vezes, de velocidade na captação do ar. Ah, tá bom, Fernando. Então, beleza. Eu já sei que eu posso respirar pela boca. Não tem problema. Sim, não tem problema nenhum. Diga-se de passagem. Às vezes, até ajuda. Porque, muitas vezes, esse respirar pela boca desse jeito, já ajuda com a estabilidade da sua laringe, já ajuda na configuração do seu trato vocal, para ele ficar mais aberto para a emissão vocal. Então, às vezes, essa respiração pela boca pode até ajudar. Olha só que loucura, né? É, beleza, Fernando, mas assim, eu já sei que eu posso respirar pela boca, mas e como é que eu trabalho com diafragma, querido? Como é que eu trabalho com intercostais, que eu já vi um vídeo assim, eu já li isso, eu já li livro e falo isso, isso e aquilo? Bem, o fato é que, de verdade, você já trabalha com os seus intercostais e com o seu diafragma. Do contrário, se você não trabalhasse com eles, você não iria inspirar. Intercostais, só para deixar claro aqui para todo mundo, são músculos que estão entre as costelas. E aí nós temos os intercostais externos e os intercostais internos. Os intercostais externos, quando eles se contraem, eles abrem a caixa torácica, fazendo então com que nós tenhamos mais espaço de caixa torácica para o ar, então, entrar. E o diafragma, que está aqui destacado em vermelho, durante a inspiração, ele baixa. E aí, quando ele baixa, ele abre mais espaço na cavidade torácica. Ah, Fernando, então eu tenho que controlar intercostais e diafragma? Na verdade, você já controla esses músculos de maneira inconsciente. Isso faz parte da função automática. Mas, Fernando, mas sempre me disseram para cuidar aqui com as costelas e abrir as costelas. Vamos fazer o seguinte. Senta bem confortável aí, na sua cadeira, ou até mesmo em pé, e assume uma postura bem ereta, ok? Uma postura, pode até dizer assim, meio pomposa e tudo mais. Coloca a mão no seu umbigo, ou aqui, ou faz duas vezes esse teste. E, mesmo que você respire aqui, de maneira mais, que a gente chama clavicular, mais superior, você vai sentir que o seu umbigo, ou os seus intercostais, eles se movimentaram, ainda que menos. E eu já vou falar sobre essa movimentação para você. Você vai sentir que isso aqui movimentou de alguma maneira. Né? Então, os intercostais aqui trabalharam para abrir a caixa torácica. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer porque faz parte da função biológica de todo o processo envolvido na respiração. O seu diafragma, obrigatoriamente, ele vai trabalhar durante a sua inspiração. Do contrário, você não iria inspirar e você não estaria assistindo esse vídeo agora. E, quando eu falei ali a questão do tipo de que, ah, mesmo que você respire aqui em cima, né, nessa respiração clavicular, aí eu chamo a atenção para um detalhe muito importante. Você consegue observar que a base dos pulmões é maior do que a parte de cima dos pulmões? Então, essa parte aqui é maior do que essa parte aqui. Portanto, se nós pensarmos num movimento mais inferior, ou seja, que não seja um movimento clavicular, a gente vai ter uma inspiração mais eficaz no que diz respeito a captar o máximo de ar possível num curto espaço de tempo para que tenhamos combustível para a nossa emissão vocal. Então, uma coisa que eu chamo a sua atenção é assume uma postura ereta e inspira, tenta inspirar o máximo, não deixando a clavícula subir. E lembra da inspiração surpresa que eu mencionei? Assim, ó, desse jeito. E aí você vai perceber que tanto o seu umbigo vai para fora, quanto as suas costelas aqui vão se movimentar abrindo a caixa torácica, e esse é um movimento natural da inspiração. Isso é tudo que você precisa saber sobre a inspiração. Mas, Fernando, eu já ouvi falar sobre respiração intercostal diafragmática, costa abdominal diafragmática e todos esses nomes. Ai, que confusão! E o que eu digo para você? Todos esses nomes fazem sentido? Sim, fazem. Até porque eles designam o que seria a prioridade de movimento, digamos assim, do processo respiratório. No entanto, ao mesmo tempo que eles fazem sentido, eles também não fazem sentido algum. Mas como assim, Fernando? Eu vou explicar. O fato é que, como eu já mencionei, diafragma, intercostais, aqui a região do seu abdômen, tudo isso sempre está envolvido no processo respiratório. Sempre. Ou seja, é redundante dizer que uma respiração é intercostal diafragmática, ou costa abdominal diafragmática. É redundante. Ou seja, não precisa colocar esse tipo de caramiola na sua cabeça. Então, não se preocupe. Apenas se preocupe a respeito da movimentação ser mais inferiorizada. Ai, Fernando, mas eu já vi aquele cantor, aquela cantora fazer assim. Tem problema? Não, não tem problema nenhum. Se você conseguir ter ar suficiente para o processo respiratório, esse sim, um pouco mais importante, aí sim, está tudo certo. Não vai ter problema nenhum você ter feito essa movimentação aqui. Diga-se de passagem, muitos cantores que são ótimos tecnicamente, se você pegar shows desses cantores, você vai perceber que algumas vezes eles fazem um movimento que inclui esse movimento mais superior, esse movimento mais clavicular. Mas isso não quer dizer que eles não estejam trabalhando bem essa respiração inferior, né? Então, é importante que você atente para esse movimento, mas não se condene caso você não esteja conseguindo só esse movimento aqui, tá bom? Principalmente durante um show, durante uma apresentação, ou durante um ensaio, né? Quando as coisas precisam acontecer de maneira muito mais dinâmica. A respeito da expiração, o que é importante de verdade na expiração? E aí eu vou contar para você que apenas o controle de fluxo aéreo, apenas o controle de fluxo aéreo, ou seja, o quanto de ar eu mando. Lembra que o ar é o combustível da nossa voz? É o combustível da emissão vocal? Sim. Então, como o ar é o combustível, e eu já havia mencionado que a nossa laringe é o motor que vai processar, então, esse combustível, o que é que a gente controla aqui diretamente? A quantidade de combustível que a gente vai mandar para o nosso motor, que são as nossas pregas vocais e a nossa musculatura laríngea. Aí você até pode perguntar por aí, mas, Fernando, eu já vi por aí que eu tenho que controlar o movimento aqui do intercostal, o movimento do abdômen e tudo mais. Bem, calma aí. Eu vou explicar uma coisinha para você. Olha só. Aproveita essa que você está sentado ou está em pé da nossa dinâmica anterior e faz o seguinte. Coloca aqui a mão nos seus intercostais, ou aqui no seu umbigo, tanto faz, ou até mesmo uma em cada lugar, e dá aquela inspirada bem fundo. Pode ser pela boca, tá? E aí depois, só sopra o ar desse jeito assim, ó. Você vai perceber que as costelas movimentaram na velocidade que você mandou o seu ar e que seu abdômen também voltou para a posição original na velocidade que você mandou o seu ar. Se você mandar mais ar, isso aqui vai movimentar mais rapidamente. Se você mandar menos ar, isso aqui vai, então, esse sistema todo aqui de abdômen e intercostais, isso aqui vai movimentar mais lentamente. Mas, Fernanda, ainda tem que manter o abdômen estendido ou aqui aberto? Não, não precisa se preocupar com isso. Dicas de passagem, no movimento respiratório, tanto suas costelas quanto seu abdômen precisam voltar para a posição original para que o ar saia, para que a gente, então, dê combustível para a nossa laringe, dê combustível para o nosso motor. Então, isso aqui não tem que ficar aberto o tempo inteiro. O que muita gente fala por aí, que às vezes as intercostais têm que ficar abertos, na verdade, é muito mais a sensação de que eles estão abertos, ok? Para que eu tenha um controle maior sobre o quê? Sobre o fluxo aéreo. E a verdade é que você escolhe o quanto de fluxo aéreo você manda durante a sua expiração. E isso é totalmente consciente, ok? Ok, e agora eu estou falando sobre fluxo aéreo e tudo mais. Num outro vídeo eu vou falar a respeito do apoio e muito mais e o que de fato nós consideramos como apoio no método Full Voice, aqui no Full Voice Studios. E aí podem surgir algumas outras perguntas a respeito de respiração e canto. Principalmente quando eu venho falar que a gente não precisa dar tanta atenção quanto outros métodos dão atenção ao processo respiratório e que a gente pode, então, tirar essas caraminholas da cabeça. Algumas perguntas como, por exemplo, Mas, Fernando, eu perco muito fôlego para cantar, meu querido. O que pode acontecer? Eu vou dizer para você o seguinte. Duas coisas podem acontecer caso você esteja perdendo o fôlego ao cantar. A primeira delas é que você está se esforçando demasiadamente para cantar. Ou seja, aqui na região da sua laringe, pode ser que você esteja usando músculos demais. E quando você usa músculos demais, isso pode dar uma impressão de que realmente você está ficando sem ar. Mas muito mais pelo cansaço de usar uma emissão demasiadamente esforçada, vamos dizer assim, do que necessariamente por estar controlando mal a sua respiração ou estar respirando mal. Aí vai uma dica para você. Tenta cantarolar em intensidades mais amenas, mais tranquilas. Isso já vai ajudar muito você a entender melhor essa interação entre expiração e esses músculos. E a quantidade ideal de musculatura de laringe que você vai utilizar. Outra situação que também pode fazer você sentir que está perdendo o fôlego, está justamente no outro oposto da questão da musculatura, que é quando você usa músculos de menos. Ou seja, é muito provável que a sua emissão esteja muito soprosa. E aí, obviamente, você vai perder mais ar. Lembra que eu falei? Ar combustível. Então isso aqui, os pulmões são como o nosso tanque de combustível. E aqui, a laringe, através da adução e vibração das pregas vocais e tensionamento das nossas pregas vocais. Lembrando que tensionamento é uma coisa boa, porque estica ou encurta as pregas vocais. Vamos só se ligar que quando a gente fala sobre tensionamento, aqui a gente fala sobre essa coisa de esticar ou encurtar as pregas vocais, tá? Então, uma vez que o meu tanque enviou combustível e eu controlei a quantidade de combustível que eu vou mandar, então aqui para minhas pregas vocais, para minha laringe, então o motor se encarrega de quê? De converter aquela energia mecânica, que é o ar passando pelas pregas vocais, em energia acústica. Então, o que eu preciso para controlar bem o meu ar e para não perder fôlego? Prestar atenção no meu fluxo aéreo, para não mandar nem ar de mais, nem ar de menos, tá? Afinal de contas, o nosso motor precisa de uma quantidade ideal de combustível para trabalhar, nem de mais, nem de menos, ou seja, nem ar de mais, nem de menos. E a eficiência do nosso motor, que são as nossas pregas vocais, em converter esse ar em som. Ou seja, veja só, agora uma coisa muito importante para salientar aqui. A eficiência do nosso motor, ou seja, da nossa laringe, das nossas pregas vocais, é muito mais importante do que qualquer trabalho exagerado de respiração. Por isso que, no método Full Voice, nós trabalhamos sempre com a respiração atrelada à emissão. É muito mais importante você focar na eficiência, vamos chamar aqui de eficiência glótica, né? Que é a eficiência das pregas vocais em converter esse ar em som, né? De verdade, da eficiência do nosso motor. É muito mais prático nós olharmos para essa eficiência do que necessariamente ficar se enchendo de exercícios respiratórios. Mas, Fernando, eu já fiz yoga, já fiz natação e tudo isso me ajudou na voz, querido. É claro que vai ajudar. Qualquer coisa que demande um controle do fluxo aéreo vai ajudar você. Qualquer coisa que dê consciência a respeito da sua respiração vai ajudar você também no canto. Qualquer coisa que melhore a sua capacidade cardio-respiratória vai ajudar você no canto. Isso é óbvio. Claro que sim. Mas não é isso que vai definir a sua técnica vocal. Portanto, você que já está estudando técnica vocal, ou você que pretende estudar técnica vocal, sempre fique bem atento, fique bem atenta a prestar atenção na questão da eficácia da sua laringe em não usar nem músculo de mais nem de menos e na eficácia de converter esse ar em som. Se você está muito tenso, você não está convertendo adequadamente. Se você também está muito frouxo, assim, por exemplo, você também não está convertendo tanto ar em som quanto deveria para ter uma emissão não só eficaz, mas também bonita e, claro, saudável. E aí, gostou dessa aula? Se gostou, deixa lá o seu like para a gente, deixa lá o seu joinha. Se não gostou, avisa para a gente o que você não gostou. Deixa aí seu comentário, sua sugestão. E se você gostou, também compartilha com seus amigos, com as suas amigas que cantam ou que querem cantar e que querem entender um pouco mais sobre respiração e canto. Muitas vezes, essas pessoas, elas podem estar trancadas em conceitos que podem estar atrapalhando o desenvolvimento vocal. Então, compartilhe aí com a rapaziada. E também, o seu compartilhamento, o seu like, o seu comentário ajuda a gente a saber que a gente está fazendo a coisa certa e que a gente, então, está no caminho certo. E isso não só estimula a gente, como também mostra aí, tanto para o YouTube quanto para o Facebook, que o nosso conteúdo é relevante. E aí você vai sempre ficar por dentro das nossas novidades. Por falar nisso, se você está assistindo esse vídeo no YouTube, se inscreve no nosso canal. Se você está assistindo esse vídeo no Facebook, curte a nossa página. E também, dá um pulinho lá no youtube.com barra Full Voice Studios, tudo junto. E se inscreve no nosso canal. Muita coisa nova vai chegar aí para você, para você aprender a cantar aqui com a gente, para você aprender a soltar a sua voz e controlar e dominar a sua voz. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir e solte a voz! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho